A Mostra Cultural Sustentabilidade e Ecologia em Teatro, Música e Poesia foi realizada no Parque Ramiro Hidger e reuniu mais de 3 mil alunos das escolas públicas e particulares que participaram do programa Tratar Bem nas Escolas. A proposta do projeto, promovido pela Foz do Brasil, é oferecer às redes de ensino informações sobre o saneamento básico municipal. Nosso objetivo é levar uma mensagem para casa, então nada melhor do que a criança que educa seus pais. Então nós fizemos uma capacitação com os professores para que eles desenvolvessem projetos em prol do meio ambiente, em especial a preservação da água. Os professores das escolas receberam capacitação sobre o tema e repassaram aos alunos. O resultado foi o desenvolvimento de vários trabalhos relacionados à sustentabilidade e ao meio ambiente. Os alunos da Escola Básica Municipal Tiradentes apresentaram trabalhos como jogos feitos com material reciclável, maquete demonstrando o processo de tratamento da água e mudas de plantas em garrafas pets. O que eu aprendi com isso foi que cuidar do meio ambiente é a melhor forma de se conviver, que o futuro está só por mim. E assim a gente pode cuidar mais do nosso planeta, da nossa comunidade. Já os alunos da Escola Max Tavares trabalharam com material reciclado e confeccionaram diversos materiais para apresentar na mostra, como enfeites natalinos, pinturas em caixas e objetos para decoração. Eu aprendi a reciclagem, eu achei muito importante, por causa que a gente tem que reciclar bastante, a gente não pode poluir o planeta e aprendi bastante coisas em lugares. Foi um processo maravilhoso, a gente tem o apoio da comunidade em geral, os pais é que eles trazem e juntam de saco e as crianças, assim, cada atividade diferente na escola, a gente pede para que eles tragam reciclável. A festa de Halloween, por exemplo, um evento. Nós fizemos a festa, mas só entrava com cinco material reciclável, secos e limpos, com a qual nós confeccionamos hortas que nós temos na escola também, tá? E confeccionamos alguns materiais que vocês podem estar conferindo aqui na nossa mesa. Tudo com o apoio da comunidade e dos alunos. Participação 100%.